Falando nessa questão de capilaridade que a Telaerte pontuou, ficou bem claro que o PSDB não abre mão de ter candidatura própria para a presidência o ano que vem, independente de qual o nome seja, o do senhor tecnicamente despontaria, mas tem o do governador do Rio Grande do Sul e tem a Aécio Neves também no páreo, querendo, tentando emplacar o nome dele. Só que todos os três são nomes do eixo sul e sudeste. E aí a gente tem que trazer para a nossa realidade aqui do Nordeste. Eu queria saber qual a estratégia do PSDB para tentar se capilarizar aqui no Nordeste, se vocês acreditam que esses três nomes conseguiriam conquistar o voto aqui do Norte e Nordeste. Então, como tem sido planejada essa estratégia para tentar se cacifrar também aqui para o Norte e Nordeste? Angélica, apenas para pontuar, não é para corrigir você, porque você é uma grande jornalista, mas Aécio Neves não é candidato nas prévias do PSDB. Aliás, ele terá dificuldade para se reeleger deputado federal pelo seu estado, Minas Gerais. Ele não é candidato nas prévias. Nas prévias são Arthur Virgílio, Tasso Gereissat, Eduardo Leite e eu. Esses são os quatro candidatos do PSDB. Eu repito, quatro. É que ele tem entrado em campo contra a sua candidatura. Então, qual desses nomes ele tecnicamente apoia? Nenhum. Porque pela leitura que eu fiz, então ele está só para atrapalhar seu meio de campo? Não, ele está para defender o interesse dele, Angélica. Ele não quer candidatura para o PSDB. Ele quer mais fundo eleitoral para tentar a sua reeleição, que será dificílima, dado as bobagens que fez, os pedidos de propina que foram gravados e os oito processos que ele responde no Supremo Tribunal Federal. O que ele quer é uma não candidatura. Aécio Neves, desculpe dizer isso, eu não queria aqui tratar desse assunto, mas já que você me instigou, ele se apequenou e quer apequenar o PSDB. Não vai conseguir. O PSDB fará as prévias com quatro grandes nomes, os nomes que você já mencionou e Laerte também. Terá o seu candidato à presidência da República e vamos de maneira muito fortalecida para proteger o Brasil e os brasileiros. Em relação ao Nordeste, quero só lembrar que eu com muito orgulho sou filho de nordestino, sou filho de baiano. Metade da minha alma, do meu coração e do meu sangue é da Bahia, a terra pela qual eu aprendi a amar com o meu pai, que, aliás, foi deputado federal pela Bahia, caçado pelo golpe militar de 64 e foi um baiano que amou a sua terra, como eu amo também a Bahia e o Nordeste. E não está, obviamente, descartado que possamos ter no PSDB uma candidata ou um candidato do Nordeste do Brasil para representar ainda melhor essa importante região brasileira. Que nome seria? Se eu já tenho uma expectativa de quem seria. Zélica, não seja ansiosa, tem muito tempo ainda pela frente. Primeiro vamos às prévias, depois das prévias, aí sim podemos pensar. Apenas na tese, eu concordo com você, o Nordeste é muito importante, como é o norte do país, o centro-oeste, o sul do país também, todas as regiões, as cinco regiões brasileiras são importantes. Então, na hora certa, no momento certo, teremos esta composição. Mas, viva o Nordeste brasileiro, viva a Paraíba, viva também o estado onde nós temos 27 prefeitos, temos deputados, temos vereadores, temos vice-prefeitos, temos força política e força política vibrante na Paraíba. Aliás, já tivemos governadores, inclusive, Cássio Cunha Lima, seu pai, Ronaldo Cunha Lima, também, foram dois grandes nomes. Aliás, eu tenho um enorme apreço pelo Cássio, pelo seu pai, de saudosa memória, assim como pelo Pedrinho. Pedro Cunha Lima, hoje deputado federal, pelo Estado da Paraíba.